O que é um profeta? Um profeta é um enviado da espiritualidade superior para ensinar a verdade sobre o mundo espiritual e para divertir as pessoas de cada época das consequências dos atos contra a lei do amor. Geralmente são espíritos mais avançados que a média do planeta em que encarnam, já que de outra forma não poderiam desempenhar a missão que lhes foi dada. Ao mesmo tempo que estão ajudando, ajudam a si mesmos a evoluir. Ondo aprova sua capacidade de amar, já que geralmente são repudiados, rejeitados, torturados, desprezados ou ridicularizados pelas sociedades em que encarnaram. Não são seres com privilégios divinos especiais, como geralmente se acha, visto que a sua capacidade espiritual foi conseguida por mérito próprio na roda de encarnações. Ainda que estas possam ter ocorrido em outros mundos. Trata-se então de alunos mais velhos que se põem em contato com alunos de menor idade para ajudá-los na sua educação. A diferença é que não podemos reconhecê-los pelo seu aspecto físico nem pela sua idade, pois encarnam nas mesmas condições que os restantes. Algum dia, qualquer um dos seres que habitam o seu planeta, quando tiver evoluído o suficiente, poderá desempenhar a função de profeta num mundo habitado por uma humanidade de menor evolução. Mas não acontece frequentemente que há pessoas tidas como grandes mestres e logo se descobre que são oportunistas que juntam grandes fortunas à custa da higienidade das pessoas? Sim, há muitos trapaceiros. Mas também há muitos que começam bem e no início vão por um caminho reto e por isso recebem ajuda espiritual de que necessitam. O problema surge quando se deixam deslumbrar pelo efeito que causam nas pessoas, que estão muito necessitadas de respostas e quando encontram alguém que lhes desperta o interior, se sentem muito agradecidos com ele e procuram demonstrar isso. Pensam que são eles que os deslumbram, quando na realidade é a luz do conhecimento espiritual do qual deviam ser portadores que lhes permite chegar às pessoas. Erroneamente, as pessoas começam a venerá-los como se fossem deuses. Tratando-se de alguém que ainda não conhece bem o egoísmo e as suas manifestações e não luta para vencê-lo, o seu ego cresce até o ponto de se julgarem acima de tudo e de todos. E em vez de servir os outros, acontece o contrário. Procuram que os outros sirvam a eles. Que sejam como seus súditos ou escravos morais. Que lhes obedeçam cegamente, sem jamais questionar nenhuma das suas decisões e desejos. E então, pouco a pouco, a luz vai se apagando. Os sentimentos desaparecem e a inspiração se perde. Na ausência da inspiração espiritual, o egoísmo toma o controle da mente. E a partir de então, as mensagens que dão são imprecisas e contraditórias. E o que possa ter havido de verdade é apenas uma lembrança confusa do que uma vez tiveram e não souberam preservar. Coberto por uma montanha de falsidades destinadas a justificar a exaltação do seu ego. Como distinguir um verdadeiro profeta de um impostor? Quer dizer, quais são os requisitos que, segundo a sua opinião, um autêntico profeta, guia ou mensageiro espiritual deviam reunir? Os guias espirituais desencarnados ajudam todos os espíritos sem nenhum tipo de distinção. A espiritualidade autêntica não conhece fronteiras nem diferenças econômicas, de raça, religião ou de qualquer outro tipo. Portanto, não discrimina entre ricos e pobres, brancos e negros, crentes e não-crentes, já que essas diferenças são apenas uma condição temporal e circunstancial do encarnado e muda de uma vida para outra. Aqueles que se considerem dignos de divulgar a mensagem espiritual têm de agir da mesma forma. Um autêntico guia espiritual encarnado tenta viver sua vida de acordo com as leis espirituais, sem nenhum alvoroço e com humildade. Está disposto a ajudar e a esclarecer sem receber nada em troca. Por isso, todos aqueles que pretendem receber compensações econômicas ou de outro tipo por desvendar supostas verdades espirituais, não podem ser considerados verdadeiros guias espirituais, já que não há verdades só para signatários. Um autêntico mestre respeita o livre-arbítrio, quer dizer, nunca tenta impor o seu critério aos outros, mas sim, motiva através do exemplo e da liberdade aos outros para aceitar ou recusar o que lhes oferece. Portanto, nunca faz uso do argumento de autoridade para se justificar, ou seja, nunca dirá. Isso é assim porque eu digo, pois sou o mestre, o iluminado ou o representante de Deus. A entrega da mensagem em si é suficiente para convencer os que estão receptivos, e se não interessar ou não convencer os outros, estes estão no exercício do seu livre-arbítrio para manifestar e seguir livremente o seu caminho, sem que devam ser obrigados ou coagidos por ele a acreditar ou admitir algo que não desejam. Algum conselho para não se deixar levar pelos falsos mestres ou falsa espiritualidade? Nunca renunciem à sua vontade própria por uma crença, seja esta uma religião, uma ideologia política ou filosófica, por mais elevadas que pareçam. Porque se pedem que renunciem à sua vontade, que renunciem à sua liberdade por causa dela, podem ter certeza que não vale a pena. Analisem as mensagens, não idolatrem o mensageiro. Se a mensagem não os convence, apresentem as suas dúvidas e exijam esclarecimentos, e se continuam sem se identificarem com ela, então rejeitem-na. Não aceitem nada por dogma de fé, que os exija acreditar sem compreender. O que não se interioriza por experiência própria, por sentimento, por compreensão, por análise, mas apenas se aceita por imposição externa, que não se compreende, mas apenas se acata por um argumento de autoridade, ou seja, porque alguém supostamente divino diz, não serve para evoluir nem para ser mais feliz. Porque o espírito só é feliz em liberdade. Portanto, nada de fé cega, nem de castas que controlam e manipulam a espiritualidade. Procurem as respostas no seu interior, que é muito mais sábio do que julgam, porque tem uma ligação direta com seus próprios guias espirituais, com a espiritualidade superior. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais Você pode compartilhar com seus amigos?